Música No segundo mandato que nós estamos, é com prazer que repetimos a nossa frente desta comissão permanente da casa que é a prevenção contra as drogas. E todos os nossos trabalhos voltados a essa prevenção, sempre vamos buscar pessoas que venham aglutinar a visão, políticas públicas, projetos, soluções. Eu falo que a prevenção é o melhor caminho, é o caminho mais barato, é o caminho mais saudável. E nós na caminhada temos encontrado muitas pessoas engajadas em sanar situações que vêm destruindo vidas, em sanar situações que vêm destruindo famílias. E na LERJ a gente tem procurado fazer com que essa forma de pensar, ela não venha a ficar só entre os muros da LERJ. Então eu quero aqui já de antemão agradecer ao AB por ter nos concedido essa oportunidade da utilização desse espaço através da pessoa da doutora Tereza Basília, nossa vice-presidente, a qual nós cumprimentamos a esta casa. Temos aqui o nosso doutor Wanderlei, que esteve inclusive conosco numa audiência pública que fizemos no plenário da Assembleia Legislativa. E quem conhece um pouco do nosso trabalho, da nossa atuação, sempre sabe que a nossa bandeira é a humanização. E dentro da prevenção não pode haver a extinção dessa bandeira. Tem que ter o cumprimento dessa bandeira. E o meu mandato, ele tem procurado fazer isso. E eu quero aqui, antes de abrir a fala, até porque eu gostaria de ouvir os convidados aqui dessa mesa, eu gostaria que vocês também pudessem ouvir um pouco. E também no final eu vou estar abrindo para que todas as pessoas que desejam falar, desejam se posicionar, venham fazer também o uso da sua fala. Doutor Paulo Telles, por favor. É que a Ana está emocionada. Quero agradecer a todos os participantes que acompanham aqui a mesa, pessoas que são engajadas nesse assunto e que são parceiros nossos. E eu acredito que muitos outros parceiros virão para esse projeto, que é a prevenção contra as drogas aqui no nosso estado. Eu vejo aqui a pessoa do Manassés até, que acompanha sempre as nossas audiências, tudo que é a pauta na prevenção, clínica terapêutica, desde a época da sua atuação no município do Rio de Janeiro, sempre esteve presente desde os nossos primeiros trabalhos, as nossas primeiras audiências públicas, lá no nosso primeiro mandato. Com essa prevenção, sempre se mostrou presente, preocupado com a nossa juventude, com a família fluminense. Agradeço também a presença da... Cadê a Maria de Paula? Está ali. A nossa subsecretária, representando a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela que tem também um trabalho exemplar de referência de prevenção com pessoas de situação de vulnerabilidade social, de prevenção às drogas. Aqui representa a secretária, Rosângela Gomes. E no decorrer da nossa audiência, eu vou fazendo a leitura das pessoas aqui, que se fazem presentes, para que possamos avançar na nossa pauta. Na qualidade de presidente da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral, desde o nosso primeiro mandato, tenho me preocupado com o aumento do consumo de drogas nos municípios do nosso Estado. Infelizmente, a situação só tem piorado, principalmente após o período pandemia. Atualmente, o cenário é alarmante, pois observamos também o aumento da violência, da criminalidade, além de problemas sociais como a miséria e a prostituição na maior parte das comunidades. O consumo de drogas é um problema complexo, com causas variadas. Para lidarmos com essa questão, precisamos de ações conjuntas envolvendo todos os setores da sociedade. É fundamental que haja investimento em políticas públicas de prevenção e tratamento em todas as esferas governamentais. Dentre as medidas para conter o consumo de drogas, podemos citar o oferecimento de um tratamento mais humanizado para os dependentes químicos, assim como o fortalecimento dos conselhos municipais de políticas sobre drogas, com a participação da sociedade civil e também a criação de conselhos naqueles locais onde eles ainda não existem. A finalidade é a formulação e a implementação e avaliação nas políticas municipais sobre drogas. Infelizmente, a maior parte dos municípios ainda não tem esse conselho atuando. Nossa próxima audiência será feita em municípios, a fim de podermos ouvir cada um e, em conjunto, definirmos ações estratégicas para a prevenção ao uso de drogas. O nosso objetivo é buscar soluções e apresentar propostas para o fortalecimento das políticas públicas e prevenção ao tratamento. Entendemos que cuidar da prevenção é o caminho que temos para trilhar na luta contra a dependência química, buscando sempre agir de uma forma mais digna e humanizável possível. Estamos juntos nessa luta. Conto com a força de todos e que Deus nos abençoe. Eu fiz essa breve leitura para abrir a fala para os nossos convidados, só para fazer uma explanação dessa audiência que nós estamos dando segmento hoje. Eu estou fazendo aqui hoje aqui na OAB, posteriormente estaremos fazendo em alguns outros municípios, como já deliberamos no ano passado, alguns municípios nós fizemos. Nesse ano, aqui, o pessoal da minha comissão, até a Carla, que já me acompanha desde o primeiro mandato, sabe disso. Nós vamos estar deliberando com os membros desta comissão a realização dessas audiências nesses municípios, para que possamos, em loco, entender a necessidade. Até porque, quando nós falamos da capital, a capital é um pouco diferente da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é diferente de São Gonçalo. Eu tenho aqui o doutor César, que é lá de Barra Mansa, é diferente da Baixada Fluminense, por mais que sejam locais próximos. Então, são realidades diferentes, bem distintas, mas que isso não impede de ter uma atenção devida. Então, a nossa visão como presidente dessa comissão é justamente atender as necessidades com uma situação mais agravante na questão de dependência química, porque sabemos que existem nos 92 municípios, mas existem municípios do nosso estado que ganham um certo ênfase pela frota, pela entrada das drogas vindo de São Paulo. O interior tem uma certa dificuldade, mas a gente sabe que as grandes cidades em volta aqui da capital se torna particularmente um ponto focal desta falta de atenção. Eu quero... No finalzinho eu falo. Então, essa explanação, e eu queria até que, por ser a primeira audiência pública, que vocês que estão aqui hoje acompanhando de perto e vão ouvir aqui os nossos convidados, viessem acompanhar de perto essas audiências que vamos realizar. E lembrando, nós aqui não somos uma monocracia, somos uma democracia dentro dessa comissão, ouvindo ambas situações dependentes de questões partidárias, locais de atuação, porque toda ideia, toda observação, ela é sempre bem-vinda se tratando na prevenção da vida. Então, essa é a nossa missão aqui nessa audiência de hoje. E eu vou abrir a nossa fala para, aqui ao meu lado, deixa eu só, porque me deram várias folhas aqui, aqui eu vou bagunçando, é normal. Para o doutor Wanderlei, ele que é o presidente da Comissão de Política sobre Drogas aqui na OAB. Por isso que eu sentei a presença dele na nossa audiência que fizemos na Assembleia, lá no plenário, e ali ele esteve presente, participou, assistiu vários relatos, depoimentos, e nós temos construído pontes através desses órgãos, que é o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Casa Civil e muitas outras instituições e organizações até federais para que possamos avançar nessa pauta. Então, passo a palavra para o doutor Wanderlei, rebelio presidente da Comissão de Política sobre Drogas da OAB. Bom dia, senhoras e senhores. Vou cumprimentar todos aqui na mesa, na pessoa do deputado, Daniel, e agradecer a presença de vocês nessa audiência pública sobre um tema tão relevante. Eu sou presidente da Comissão de Política sobre Drogas aqui da OAB RJ e também da OAB da Barra. E o presidente da OAB da Barra já colocou a casa à disposição também para a gente fazer esse trabalho lá também, se assim desejarem. E o importante realmente é a união de forças. A gente tem tentado, através da Comissão de Política sobre Drogas, assim como o Estado tenta, o município tenta, levar esse trabalho para todas as subseções da OAB, que são 65 nos municípios. E eu peço aos presidentes das subseções que façam contato com seus prefeitos para que a maioria reative os seus conselhos municipais, porque nós temos 92 municípios, mas o número de conselhos em atuação ainda é muito pequeno. Mas as respostas ainda são tímidas, mas a nossa preocupação aqui só aumenta, enquanto o pouco envolvimento das demais subseções nos preocupam. Eu queria chamar a atenção para um fato muito relevante nesse tema, que é a quantidade de drogas sintéticas que são criadas a todo tempo, a todo momento. Hoje em dia, na última reunião da Comissão de Política sobre Drogas, que é uma comissão multidisciplinar. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras. E eu ouvi relatos de psicólogas da comissão que estão atendendo crianças que estão sendo dopadas, efetivamente dopadas, através dos meios eletrônicos, computador, celular. e a gente tem dificuldade de entender como é que isso acontece, mas acontece através dessas ondas eletromagnéticas. Isso já tinham, já haviam comentado isso na comissão. E eu mesmo fiquei meio em dúvida, de dar total credibilidade. Eu falava, será que é possível isso? Fala, meu querido, tudo bem? Obrigadão. Até que eu ouvi esse relato da nossa psicóloga lá e vi que é verdade, e comecei a me interar sobre esse assunto, porque já não bastam as drogas que nós temos, as sintéticas, as legais, as ilegais. E todo o problema com o álcool, principalmente, que é o pai de todas as drogas, como a gente fala em vários eventos. E descobri agora, já há algum tempo, que também os instrumentos, os meios eletrônicos, são drogas potentes. E a gente tem visto o que está acontecendo, principalmente com essa inteligência artificial. Então, para confirmar isso tudo, eu dei uma olhada no projeto de lei 2174, de 2023, que cria, justamente, que tenta regulamentar os neurodireitos. E isso aí, qualquer um pode pesquisar esse projeto, vocês vão ver que o assunto é sério, porque, hoje em dia, a tentativa de proteção do cérebro, da atividade cerebral, que está sendo invadida. Eu achava que isso era uma utopia, que era uma... E não é. Descobri que não é. Li o projeto. E aí resolvi, deputado, criar uma comissão aqui na OAB. Ainda encontrei alguma resistência. Uma comissão de neurodireitos e de estudo dos crimes cibernéticos e psicotrônicos, que são coisas totalmente diferentes e coisas que acontecem e que existem. Eu estou querendo mesmo assustar vocês, como eu me assustei, porque eu fiquei preocupado, porque, hoje em dia, a gente vê crianças cada vez com menos idade. O dia inteiro, nas redes sociais, no celular ou no computador. e os nossos psicólogos da comissão estão atendendo dezenas de crianças dependentes químicas desses equipamentos. Dependentes químicas. Porque não é mais uma dependência psicológica, simplesmente, porque aquilo oferta todo o organismo dessas crianças e adolescentes. Então, é mais um assunto para a gente se preocupar, porque não deixa de ser um caso de doping. Efetivamente, produz dependência química e, às vezes, segundo os relatos de psicólogos e psiquiatras, que eu posso indicar para palestras, às vezes, a dependência é pior do que a dependência de muitas drogas, lícitas ou ilícitas. Então, na realidade, eu acho que a ideia é essa. Tem aqui representante de Cachoeiras de Macacu. Não veio, né? Ontem eu ainda falei, teve um evento de pré-lançamento de uma candidatura, o prefeito estava lá e eu ainda falei, pô, tem um evento assim. Mas é isso. A preocupação ainda dos municípios é tímida com relação a esse tema. Eu acho que todos nós podemos tentar melhorar, alavancar isso. Eu vou tentar, junto com as subseções da OAB, novamente, que pelo menos a gente alcança mais de 70 municípios com tranquilidade. E o meu objetivo aqui, deputado, é realmente ouvir a fala dos demais. Muita gente para falar aqui, os nossos parceiros da mesa. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E quero dizer que a casa está sempre à disposição, tanto aqui quanto na subseção da OAB, da Barra da Tijuca. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e convido, doutor Wanderley, para acompanhar, caso assim possível, nas audiências que vamos estar realizando nos municípios. Até porque, como aqui nós falamos, cada município tem uma realidade diferente e, às vezes, essa dependência química virtual, podemos assim dizer, em certos municípios, elas se tornam mais evidentes do que entorpecentes. Mas é algo que nós podemos, sim, nessa comissão, pautar, até porque nós tratamos de prevenção às drogas. E as drogas não quer dizer só apenas os entorpecentes, e sim tudo aquilo que prejudica a vida de ser verdadeiramente uma vida para se viver. Eu quero aqui, porque tem pessoas aqui que a gente não conhece, e pessoas também que devem não estar conhecendo algumas outras pessoas, eu fiz aqui a menção do Manassés, eu queria que o Manassés levantasse a mão para que as pessoas conhecessem. o Manassés é superintendente terapêutico de cuidados especiais da Casa Civil, está aqui na frente. Acompanhante dele, assessora especial de supersecretaria de políticas inclusivas da Casa Civil, a doutora Ana Carolina, aqui também. A doutora Andréia Brito, ela é defensora pública, subcoordenadora da defesa dos direitos da criança e do adolescente, do DPRJ. Está ali. Vou passar a palavra, eu vou fazer mais uso, calma que de pouquinho em pouquinho eu vou identificando todo mundo, só para não atropelar aqui. Mas eu vou abrir aqui a palavra para o doutor César. Doutor César Tomé, ele é coordenador, ele é coordenador no município de Política sobre Drogas, lá da cidade de Barra Mansa, no sul fluminense. Doutor César, muito bom dia, e também obrigado por aceitar o nosso convite. Está ligado? Está ligado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã de segunda-feira. Convidei alguns parceiros para estarem aqui, mas antes de eles aceitarem o convite, eles pesquisaram sobre a questão da obra na Serra das Araras, né? Para voltar agora, de 11h30 até as 14h30, a Serra vai estar fechada, ou seja, para voltar vai ser o martírio. Mas eu me lembro que, há 33 anos atrás, quando eu ainda era usuário de drogas, compulsivo, e uma das minhas overdoses, eu fiz um voto, com todo respeito aqui, quem é do Axé, quem é da Igreja Católica, quem é ateu, quem é evangélico, eu fiz um voto a Deus, no desespero, se Ele me tirasse das drogas, dos vícios, onde me chamasse eu iria. Há 33 anos atrás, 16 de janeiro de 1991. E como eu fui convidado, fui intimado pelo deputado, e é um prazer estar aqui, deputado. Quero agradecer esse convite, quero dar um bom dia às autoridades presentes, tanto às autoridades militares, como às autoridades políticas, a Manassé já conheço, a nossa subsecretária, nós nos encontramos em Volta Redonda, e quero de antemão, deputado, dizer que Barra Manses, se possível fosse, seria o primeiro município a receber essa audiência, porque em 2017, nós solicitamos na época que a subsecretaria de Prevenção das Drogas começou a reunir com outros municípios ali, vizinhos, e fizemos um bom trabalho, e a gente quer continuar isso aí, com certeza. Meu nome é César Tomé, eu tenho 59 anos, sou pai de Jônatas e Gabriel Tomé, dois garotos maravilhosos, e sou filho da Dona Ruth, sou filho da Dona Ruth. Dona Ruth tem 88 anos, lavadeira, doméstica, meu pai era carreteiro, meu pai é falecido, meu pai não bebia, mas ele colecionava bebidas alcoólicas. Nas minhas palestras, eu não costumo escrever as minhas palestras, costumo falar, conforme o retorno do olhar, eu vou falando sobre a minha vida. e eu costumo dizer que aos pais que aqui estão, que têm filhos pequenos, e que não bebem, mas que colecionam bebidas, mantenham as bebidas longe do alcance da mão e do olhar da criança. Porque nós somos ainda uma família simples, graças a Deus, mas a minha infância foi muito pobre, era uma cama de casal para quatro filhos, quatro comigo, dois homens, duas meninas, eu sou caçula, e o quarto do meu pai com a minha mãe. Nós não tínhamos banheiro dentro de casa, eu falo isso, eu não tenho vergonha de falar isso. Meu pai nunca me ensinou a roubar. Estou vendo aqui o coronel ali atrás? Coronel? Major? Se fosse uns anos atrás agora, o major ia entrar por uma porta e ia sair por outra. Eu ia sair pela janela. Eu talvez nem me encontre aqui porque a gente sabe escorrer muito bem, a gente sabe escorregar muito bem deles. Mas é uma honra poder estar aqui de frente com o senhor e poder olhar no olho do senhor e saber que eu sou um novo homem, uma nova pessoa e tenho o maior prazer de poder ter contado com a coronel Luciana, comandante do Zezas noitavo, que não está lá mais, e ela conheceu o nosso trabalho de perto e o trabalho que o Proerge faz lá na nossa região. Meu pai trabalhou muito, meu pai comprou uma casa maior, então cada um tinha o seu quarto, quarto das meninas, quarto dos meninos, porém eu não conseguia dormir. Quantos aqui são mães? Quantos aqui são mães? Ok. Obrigado, mães. O seu filho vai te acordar de madrugada? Se não acordou, vai acordar? Mãe, estou com medo. Mãe, eu estou com medo. Tem um fantasma no quarto. Vai dormir, garoto. Esse é o medo bobo. É bobo para nós, somos adultos. Eu tinha um medo, eu cismava que alguém ia entrar na minha casa, eu cismava que alguém estava rodando em volta do quintal e esse medo me levou, então, a fazer o quê? Ir para a cama do meu irmão, meu irmão não deixava dormir com ele. Ia para a cama das minhas irmãs, minhas irmãs não deixavam dormir com elas. Ia para a cama da minha mãe, minha mãe não deixava dormir com elas. O que eu fazia, então? Meu pai colecionava bebidas alcoólicas, eu pegava a tampa do cunhaque-dreia, despejava o cunhaque-dreia com 11 para 12 anos e começava a tomar cunhaque-dreia para me dar sono, para eu poder dormir. No outro dia, não conseguia acompanhar as aulas na escola. Então, aí começou o meu martírio. Só fui descobrir isso fazendo terapia. Ok? Fui para o Exército em 1984. Não adiantou o Exército, pelo contrário do Exército, eu conhecia a cocaína. Hoje eu tenho acesso ao tiro de guerra em Barra Mansa, onde eu faço palestra para 40 atiradores. Eu sempre digo para eles, olha, eu servi na Academia Militar das Agulhas Negras. E lá dentro eu conhecia a cocaína. Mas como eu parei? Como é que eu parei? Eu não quero aqui, a gente tem muito o que falar aqui. Como é que eu parei? Eu estou aqui do lado de um doutor, do lado de um psiquiatra. Com todo respeito, eu falo sobre isso. Na década de 90, nós não tínhamos um susto como temos hoje. Eu descobri que em Barra Mansa tinha um doutor, Cláudio Brito, neurocirurgião. Eu fui até ele desesperado e queria deixar as drogas. Ele anotando o que eu estava falando e falou, Sr. César, o seu caso não é comigo, o seu caso é com Aristides. Eu faço questão de citar o nome porque é pessoas vivas até hoje. O doutor Aristides ouviu uma história, anotou as medicações, tomadas de manhã, tomadas antes do café da manhã, tomadas do almoço e dobrou a receita e falou assim, Sr. César, o seu caso é só Deus. Eu achava que ele ia me dar aquela receita, eu ia tomar o remédio e ia acordar já, né, Sambarilove. Não, mas eu tomava medicação, deputado, e doutor, e de manhã já apertava o meu baseado. Eu tomava medicação e ia cheirar a minha farinha. Então, eu comecei a trabalhar meu lado espiritual, com todo respeito às crenças que aqui estão. Então, eu comecei na igreja Matriz de Barraman sozinho, olhava para aquelas pinturas no teto e começava a discutir com Deus. Onde é que está Deus? Que não está vendo que eu quero deixar as drogas e não me ajuda. Talvez tenha pessoas aqui que talvez não tem problema com drogas, mas tem filho, tem filhas, etc e tal. Resumindo, graças a Deus, hoje tem 33 anos que eu não uso drogas e em 2016, o prefeito Rodrigo Drabre me desafiou para montar um projeto de prevenção às drogas na cidade de Barramans, ao qual eu assumi, missão dada, missão cumprida, nós estamos tentando fazer o melhor do nosso trabalho. Eu tenho notado o que, deputado? É que, quando nós assumimos a coordenadoria, eu reúno todos os diretores, anualmente reúno todos os diretores de escolas municipais e falo sobre os cuidados de quem vai fazer a palestra. A gente conhece o PROED, a gente conhece a PET, não sei aqui quantos que trabalham com a Guarda Municipal dos seus municípios, tem a PET, Programa de Educação do Trânsito, e tantos outros, assim como a OAB. A OAB tem um projeto chamado OAB Vai à Escola. Eu creio em Barramans, ao contrário, a escola vai até a OAB. Tem duas escolas ao lado da OAB, então elas vão até a OAB para conhecer como é que funciona a OAB, por que tem que usar terno, por que tem que chamar de senhor e meritíssimo e tal, e desperta neles o desejo de ter outras profissões. Dotei que muitas pessoas que iam até a escola fazer palestras falavam muito sobre droga, cocaína, maconha, guerra de facção, não que sejam os melhores, mas a gente queria fazer algo diferente, levar seu Lomital lá para dentro, levar atletas que venceram na vida para dentro das escolas, para tentar despertar nele os desejos também de mudar de vida. Numa dessas palestras, meu filho Gabriel Tomé, de 16 anos, estava presente na palestra do Exército, dia 25 de agosto, depois chegou em casa e falou para o pai da Criança Militar. Hoje, meu filho com 16 anos, faz curso para o Colégio Naval, um garoto ao qual é muito estudioso. Então, você que está aqui nessa manhã de segunda-feira, não desista, a gente parece às vezes que estamos sozinhos, isolados, desculpa citar o nome aqui, o doutor Cotardo foi deputado lá na Lerge, Elson Abertais foi deputado na Lerge, tantos outros eu busquei contato para ter um canal, alguém abraçar, e em menos de dois meses eu falei muito mais com o senhor do que com os deputados que passaram por essa casa. Eu quero parabenizar o senhor deputado por essa visão, por esse olhar, porque muitos jovens têm morrido e vão morrer sem ter acesso ao cuidado. Muitas meninas vão morrer, eu postei ontem no meu status, muitas meninas vão morrer de overdose no Caracas, porque não tem onde internar meninas. para internar meninos eu levo para Minas Gerais, Pouso Alto, municípios vizinhos, porque eu tenho um projeto em Barraman, chamado Para Que Todos Saibam, é um projeto para que a gente comece a falar o linguajar do povo, porque a gente fala CAP-C, CAP-AD, a gente começa a falar um monte de código e o povo não sabe essa fala, o povo não entende se MPT, PMCT, o que é PMCT? Programa Municipal de Controle do Tabagismo, o povo não tem, não entende essa linguagem, para nós é algo familiar, então nós estamos desconstruindo isso e criamos alguns outdoor lá em 2016, 2017 e agora, um outdoor bem grande com o nome chamado Usa Abusivo de Óculos das Drogas, Busque Ajuda e cai no meu aparelho essa mensagem, esse pedido de socorro cai no meu aparelho, eu fiz questão que caia isso no meu aparelho, não no aparelho do estagiário, que o estagiário de 8 às 5 desliza o telefone, sábado e domingo ele não vai olhar o telefone, eu costumo dizer que lá em Barra Mansa a prevenção às drogas é feita com empatia, é feita com seriedade, é feita com respeito, que eu sei o que é uma mãe sofrer limpando o fômito do filho, um dia eu acordei e vi minha mãe limpando meu vômito, eu sei o que é isso, eu não li isso, eu vi minha mãe limpando meu vômito, eu sei que é com o pai procurar o salário dele, o salário dele sumir e o filho ter roubado o salário dele, fui eu, eu sei o que é procurar ajuda e não encontrar ajuda, eu sei que é chegar numa festa de Natal na família, minha mãe tem uns irmãos e todos falaram assim, chegou o filho da Ruth, todo mundo saía, eu sei que as pessoas olharam e diziam assim, mas você vai no psiquiatra, é médico de maluco, não é assim? não é assim doutor? Sim ou não? Está aqui meu remédio, meu clonazepam está aqui, minhas gotinhas mágicas, né? Ah, mas eu vou ficar dependente do clonazepam? Irmão, a quantidade de cocaína que eu cheirava era para estar morto, então isso aqui é que me equilibra às vezes, então, o psicólogo, o psiquiatra não são médicos de malucos, são homens treinados, estudados para entender a mente humana. Eu, no decorrer, eu tenho muito que falar sobre CESSA Senat, sobre o CRIAD, em Barra Mansa, sobre a Cidade do Ar, sobre empresas que eram chamados, porque os seus colaboradores foram pegos em exames toxológicos nas empresas de São Paulo, empresas de transporte, foi descarregar o caminhão na Salomital em São Paulo, teste de toxológico, estava constatando que estava usuário de cocaína. e tem tantos, até mesmo, desculpa, major, todo respeito aqui, pessoas da Força de Segurança, não na questão das drogas, mas na questão do estresse. Se buscar no Google, aí você vai ver um policial civil em Barra Mansa que matou um idoso. Esse policial civil, atendi ele, vi que não era problema de droga, problema de estresse, de dívida, de carga, de tabela, escala muito, muito forçada, encamiei ele para o psicólogo da igreja, ele foi se tratar no psicólogo, e passou um dia eu vi na matéria do jornal, o policial civil mata um idoso. Só falta ser esse homem, realmente era esse senhor. Então a gente trata dependência química que vai para depressão, que vai para pânico, que vai para uma série de questões, e o senhor tem uma grande missão, o senhor não está sozinho. Só tem companheiros como a subsecretária, Manassés, a OAB, e todos nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque nós amamos essa causa. Deus abençoe, e vamos falar no decorrer dos encontros, muito o que falar. Obrigado, senhor Tomé. E eu venho, até como a Carla que me sinalizou, falando sobre essa informação. Eu falo que informação, ela não ocupa espaço, mas ela dá poder para quem a possui. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande quando nós encontramos familiares, mães, que como a mãe do senhor César, ou o próprio senhor César, teve certa dificuldade de obter o entendimento para encontrar um caminho para sair daquela situação. Nós propusemos, há muito tempo atrás, o 0800, que é um telefone, é um contato da comissão permanente da casa, até porque, quando nós assumimos essa comissão, percebemos que ela estava muito além do que ela deveria ser, pela realidade que hoje nós possuímos. E aí nós procuramos ir além das paredes da Assembleia Legislativa. Prova disso é que nós estamos aqui. Nós estamos na OAB deliberando, deliberando não, fazendo a informação chegar a todos os órgãos envolventes que não é uma responsabilidade só da LERJ, só da OAB, só da Polícia Militar, só do Ministério Público, só da Secretaria da Assistência Social, só dos familiares. É uma responsabilidade de todos nós cidadãos. Quando nós temos essa visão, nós não contamos as distâncias, nós não olhamos os esforços, porque nós pensamos na vida. E aí nós propusemos esse projeto de lei e que se tornou lei e nosso gabinete, ele particularmente já recebeu o número do 0800 para dar auxílio a esse familiar, a esse usuário que necessita de informações. Ah, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? O que precisa ser feito? E ali nós venhamos acompanhá-lo. Claro, nós não temos o poder do executivo, o poder é do legislativo. Então, a parte legislativa trazendo a informação de tudo o que nós temos captado nas audiências públicas, nos nossos atendimentos, nos nossos relacionamentos, possamos amenizar a dor, não só de quem se torna um usuário, mas também que é uma dor maior que a do familiar. Como aqui colocou o senhor Tomé, a mãe dele. Muitas mães deixam de viver, deixam de de ter a sua família estável, preocupado com aquele seu filho que colocou o mundo e traz aquele fato de dizer assim, esse filho é meu e se ele não cuidar dele, quem vai cuidar? Então, a nossa missão foi essa. Então, nós temos hoje na Assembleia Legislativa, através dessa comissão permanente da casa, o 0800, para que possamos dar esse caminho e essa informação a todos que necessitam. no final aqui da nossa audiência, até para a gente não misturar o nosso tema e também você poder anotar, no final aqui da nossa audiência eu vou estar dando para você o número do nosso 0800 para que você possa também, na próxima oportunidade, estar divulgando e também falando com outras pessoas. Eu quero aqui registrar a presença do doutor Moisés Matias de Nascimento, a tenente e assistente parlamentar, do assistente parlamentar da Polícia Militar, a Major Luciana, Major Luciano Correia, Juliano, Juliano Correia da Polícia Militar, que se faz presente. Muito obrigado à corporação que tem nos ajudado muito, como aqui colocou o doutor César, eu vim conhecer o PROEG em uma das nossas audiências públicas onde eles fizeram uma explanação de toda a sua atuação dentro das escolas do nosso Estado e o grande avanço que, às vezes, dentro da sala de aula, já vi professores colocando alunos contra as forças policiais. A força policial é para combater, mas, no caso do PROEG, dentro da sala de aula, ele tem o papel de prevenir e também de trazer aquela visão familiar de proteção, de acolhimento e que é a nossa autoridade que mantém a ordem no nosso Estado. Então, muito obrigado por estar aqui todos representando a Polícia Militar do nosso Estado que tem sido parceiro muito grande nesse projeto e também nas nossas audiências públicas. Eu quero passar a palavra para o nosso coordenador da Secretaria Municipal de Política sobre Drogas de São Gonçalo, também ele é presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o Alessio Costa, muito obrigado, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos. O que falar? São tantas coisas, tantas vertentes, tantas demandas diferentes, mas todos sofrem da mesma causa. Eu ouvi o doutor César, o senhor César falando, Tomé, e passa mil filmes na nossa cabeça. quando a gente passa a combater, a levar a prevenção, o tratamento em todas as áreas, em todos os segmentos, porque não é só na comunidade. Muitos sofrem em suas mansões. E quando a gente fala da falta do conhecimento, da população, das siglas, o que é o CAPCI, o CAPCAD, eu vejo a necessidade de nós fazermos isso crescer, esses nomes crescerem. São os equipamentos do município. Cada município tem uma quantitativa de habitantes e aí ele passa a ter esse equipamento pertencente ao município. A Barra Mansa é um distrito pequeno, talvez não tenha muitos equipamentos, mas existe a real necessidade. Tem? Então, mas talvez não tenha um CAPCAD3, né? Não, tem dois. Tem dois. Então, é por quantitativo de habitação, mas existe essa necessidade real dentro dos municípios até os menores. E existe essa necessidade dessa fala. Quando o doutor o senhor César Tomé falava, veio um filme na cabeça. São muitos detalhes. Mães sofrendo por falta de conhecimento, padecendo pela falta de conhecimento. Hoje ainda a gente fala, a gente atende mãe e eu não sei o que fazer. Ela acha que só o amor, o carinho vai resolver. Muitas das vezes ela está já adoecida, ela está abrindo mão da própria vida para tentar salvar a vida do filho. Ela não busca essa ajuda, o conhecimento para indicar o filho o tratamento, o que realmente precisa. então em 1940 nasceu um movimento nos Estados Unidos de dois hospitais psiquiátricos de acordo justamente com essa demanda do alcoolismo que era muito grande. Então nasceu o método de trabalho Minnesota que hoje é muito conhecido. É uma equipe multidisciplinar que faz o tratamento. Essa necessidade de um terapeuta fazer uma avaliação, fazer uma reunião de grupo terapêutico, o grupo de mutua ajuda que nasceu também ali em 1935 que é o Alcoólicos Anônimos que hoje ele é a base de todos os outros grupos. Hoje é utilizado os 12 passos para trabalho de todas as dependências inclusive a cibernética. Qualquer tipo de dependência se faz necessário o tratamento através dos 12 passos. Que a pessoa o primeiro passo é admitir a sua real impotência perante as drogas que ela perdeu o controle. Quando a pessoa ela abre ela admite ela abre uma porta para a sua recuperação. E aí ela passa a acreditar que um poder superior a si mesmo aí a importância da religião da espiritualidade a gente não fala de religião a gente não levanta a bandeira de religião mas a gente fala da importância da espiritualidade de um relacionamento de cada um de nós ter esse despertar. E aí decidir entregar sua vida e suas vontades ao poder desse Deus que ela concebe. E aí vem o desdobramento. Porque quando a droga sai de cena o que que restou? O que que restou, Tomé? Caco. A droga de homem. E aí que entra o tratamento mesmo. Quando a droga sai a gente percebe abrir um buraco muito grande. E agora o que que sobrou? Um cara mentiroso manipulador, um 7-1, promíscuo. Com todos seus princípios e valores destruídos, entregues. E aí precisa da ajuda de um pouquinho de cada. Eu preciso de uma espiritualidade, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra para me dar uma medicação para me estabilizar, né, Tomé? Aí a gente usa como SOS, não é isso? Quando você está agitado, hoje não, um dia legal. Eu tenho um amigo que se ele não estiver bem, ele não sai de casa. Ele fala, cara, eu prefiro ficar em casa. Porque se eu for, vai dar ruim. E ele faz uso da medicação também. E aí ele fala, hoje eu não vou trabalhar. Ele falou, eu prefiro perder dinheiro hoje, mas manter a minha sobriedade do que ir para a rua e fazer uma besteira. Porque aí já são 10 anos de sobriedade dele, ele fala, agora eu tenho muito mais a perder do que 5 anos de drogade, são 15 anos. Agora eu construí uma vida, eu tenho uma família e aí você pode botar tudo por água abaixo em fração de segundos. Um descontrole emocional, uma pressão que nós sofremos dentro da sociedade com responsabilidades. Você tem que pagar a conta, você é isso, você tem que prestar conta do trabalho, você tem que fazer. A pressão é muito grande que todos nós sofremos no nosso dia a dia. E aí os dependentes, os adictos, eles criaram essa válvula de escape que é o uso da substância. É o sistema de recompensa que todos nós temos. Cada um tem a sua. Seja uma atividade física, seja um lazer com seu filho, seja uma corridinha na praia, seja jogar um videogame, fazer um churrasco com os amigos. Todo mundo tem uma forma de recarregar a sua bateria. de sentir prazer, se sentir vivo e essa necessidade que eles têm. Aí vai sair as drogas e aí criar um novo estilo de vida. A proposta é essa, a reformulação da vida daquela pessoa em todas as áreas. Ela vai aprender a valorizar os seus filhos, o momento com a esposa, um passeio com os pais, que muitos na dicção abandonaram e esse é o resgate. É aí que a gente faz o resgate, a ressocialização da pessoa, ela valorizar aquilo ali. Bom, como São Gonçalo, município, eu sou atuante desde 2013, finalzinho da minha formação, minha primeira formação de conselheiro pelo Instituto Grupo Alívio, lá de Niterói. E aí eu vim para cá, vim para o Vanderlei também, quando houve a CAARG, houve uma parceria com a clínica Jorge Jaber. Eu fiz mais essa formação, já tinha feito vários cursos com Alexandre Brito e aí eu fui para o Jaber, fui estagiário lá, fiquei três meses lá estagiando com ele, onde eu quebrei muita crença, muitas coisas que me limitavam, principalmente com relação à medicação, psiquiatra, essas coisas, que a gente carrega muito dentro de nós. essas limitações e aí eu vim, acabei me formando como psicanalista também. Então, por isso que eu tenho um pouquinho de traquejo e entendimento da mentalidade deles. Eu consigo muito me colocar no lugar deles e olhar a vida deles como um todo. O que está errado? Não é só ele. A droga é só um sintoma de que algo não vai bem. Mas o que realmente está errado dentro dele? E aí a gente faz análise e a gente identifica N fatores. E aí, quando ele permite, a gente trabalha. Quando não permite, a gente faz indicação, mas ele tem que fazer. O caminho é dele, não é nosso. A gente não pode carregar no braço, infelizmente. Então, cada um vai fazer o seu caminho. Acho que todos nós temos uma demanda pessoal e todos nós precisamos de ajuda psicológica em algum momento. Sim ou não? Amém. Somos muitos. E tem momentos que a gente tem que abrir mão, senão a gente vai pirar. Aí é a tal da saúde mental. A gente precisa manter esse equilíbrio. Então, São Gonçalo, eu faço atuante desde 2013, dentro do Conselho. Vim como membro, depois vim como vice, hoje estou como presidente da casa. antes da pandemia, nós brigamos muito. Eu e a Helen Viviane, que hoje está na Casa Civil, ela era presidente ou era o vice. Nós brigamos muito para a gente conseguir abrir o fundo, porque não tinha. E existia uma briga de ego. Eles queriam fechar o fundo. E a Helen, a gente bateu no peito e falou, não, vocês não vão fechar. Ah, mas vai gerar multa, não tem problema, se eu tiver que pagar, eu pago. hoje nós temos um fundo. Ainda é inativo, mas, graças a Deus, hoje nós conseguimos avançar dentro das políticas, das articulações, e nós conseguimos um recurso que está para chegar, onde nós vamos realizar aí alguns projetos, em breve, dentro do município de São Gonçalo. Existe uma necessidade muito grande de auxiliar as casas. Lá em São Gonçalo, existem aproximadamente 70 casas que trabalham com dependentes químicos, porém, que fazem um trabalho relevante com uma média de 30 casas, e legalizadas somente 3 ou 4 com o CNPJ, é a legalização delas. E a gente precisa, e eu venho nesse meio já há algum tempo batendo com eles a necessidade da regulamentação, tudo bonitinho, eu tenho estudado, e tenho levado conhecimento, mais, existe uma resistência muito grande. Então, São Gonçalo precisa dessa ajuda, a gente precisa, sim, captar recursos, ajudar essas comunidades. Hoje, nós temos uma população de mais ou menos um milhão de pessoas, pessoas em situação de ruas, nós temos aproximadamente 1.100 pessoas, mapeadas, cadastradas, nós temos 851 pessoas, 72% dessas pessoas são usuárias de drogas, mulheres são aproximadamente 180, isso mapeada, cadastrada. Quem fez esse cadastramento foi o pessoal do consultório na rua, do município de São Gonçalo. Eles estão diretamente, todos os dias na rua, nós temos esse equipamento eficiente lá, então nós temos essa articulação com o pessoal do Centro Pop, nós também fazemos abordagens, eu sou coordenador na Secretaria de Política de Alquidrogas também, e essa é uma área que me compete, eu tenho uma facilidade de abrir link com essas pessoas que estão em rua, conversar, e na conversa tentar abrir a mente para que elas venham buscar tratamento, venham buscar ajuda. Então existe N fatores que precisam ser analisados, pessoas que precisam ser preparadas para irem às ruas, onde eu vejo infelizmente em muitos lugares cabide de emprego, pessoas que não estão preocupadas com a vida, tem que ir para a rua, que coisa chata, existem alguns educadores que não estão preocupados realmente com aquela vida que está ali, mas tem pessoas dispostas, saem de casa para lutar, muitos assistentes, e o que falta? É conhecimento, a gente precisa fomentar mais e aumentar, ampliar essa rede de estudos, de conhecimento, e preparar a equipe de ponta. E aí eu quero agradecer a oportunidade e deixo aberta a OAB de São Gonçalo, porque eu também sou membro de lá, eu faço parte da Comissão de Política de Alquidroga da oitava subseção, em nome da presidente, doutora Andréia Pereira, a gente deixa a casa aberta também para o senhor, para essa próxima audiência. Seja lá em São Gonçalo, vou brigar com o Tomé, para o ímpar. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado a todos. Eu que agradeço pelas palavras Wallace e pela também explanação, é o que eu falo, é o conhecimento, o conhecimento a gente vai agregando para auxiliar os outros municípios que não têm esse entendimento e que pode, através dessa comissão, desse conjunto de fatores, poder assim também avançar. Aproveitando, já falando um pouco dos municípios, o senhor César, ele comentou também, o senhor Wallace também comentou, na última deliberação que nós tivemos desta comissão com os membros, nós deliberamos o município de Resente, de Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. E como nós vamos fazer uma nova deliberação, nós já estamos incluindo já a Barra Mans para fazer essas visitações, até porque todas as visitações dessa comissão, eu preciso deliberar com os membros da comissão da casa. Então, aqui já fica praticamente pré-estabelecido sete municípios que nós estaremos deliberando para fazer essa visitação e, posteriormente, nós venhamos fazer outras deliberações, até porque até o longo do nosso mandato temos aí praticamente dois anos e meio pela frente e eu acredito que tem muito trabalho e muitos municípios a serem visitados. Quero já também aproveitar, antes de passar aqui para o meu amigo, doutor professor Paulo, fazer o registro da representação do núcleo de apoio psicossocial, álcool e outras drogas, a senhora Elane Sacramento, ela está aí, está ali ela, agora vou falar esse nome aqui, Edgis, Edgis, Anacleto, muito obrigado por ter vindo, tá? E também a senhora Mônica Gomes, da Casa de Acolhimento para a População e Situação de Rua da Unidade Mumbuca, da Casa de Acolhimento de População e Situação de Rua da Unidade de Arassatiba, senhora Tatiana Ribeiro, está ali também. Bom, antes de passar para o doutor Paulo, a doutora está aí? Ah, então está bom, posso passar para ele então? Então, doutor Paulo Teles, ele é psiquiatra, pesquisador e diretor do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Atenção ao Uso de Drogas da UERJ. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco nesta manhã. Bom dia. Deixa eu passar aqui o microfone. bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco do meu trabalho, podendo falar um pouco das minhas vivências lá no Nepad. Eu sou membro fundador, eu me formei em 81, fiz três anos de residência em psiquiatria e nos anos finais da minha residência eu já estava envolvido na montagem, na criação desse núcleo voltado, entre outras coisas, aos cuidados com os usuários, ao tratamento, mas enfim, com outras missões também. A gente pode voltar a falar nisso depois com o maior detalhe, mas enfim, basicamente, a pesquisa na questão da droga e a prevenção, levar a prevenção, ensinar as pessoas a fazer a prevenção da melhor maneira possível. Então, quer dizer, eu estou envolvido com isso. O Nepad foi criado em 86, há quase 40 anos, mas eu estou envolvido na criação dele há mais de 40 anos. Então, é um prazer estar aqui e falar desse assunto, falar um pouco da minha vida, de certa forma, minha vida profissional, ela é ocupada por esse assunto quase que integralmente, e minha vida pessoal também. Foram várias nuances, e eu não quero trazer aqui essa experiência de 40 anos como algo definitivo ou como uma prova de que eu tenho a verdade. Pelo contrário, o que eu pude aprender nesses 40 anos é que a gente tem que ser bastante humilde em relação à questão droga, pelo contrário. Eu acho que, às vezes, a gente se imbui de uma certeza e no momento seguinte a gente vê que a gente está errado. E a gente é sempre importante, uma avaliação, um questionamento, uma certa humildade em relação ao assunto, em relação a como lidar com ele, principalmente, como lidar com os problemas associados à questão droga, à questão do uso de droga. Então, quer dizer, é fundamental. Quando me pediram para falar, eu fiquei assim, caramba, aí veio o tema da palestra, mapeamento do cenário local e compreendendo a realidade do uso de drogas na comunidade. Eu falei assim, isso é um mundo, isso é um mundo, acho que eu podia ficar falando um ano sobre essas questões. mapeamento me lembra, me remete mais a uma questão da pesquisa, da epidemiologia, eu sou epidemiologista também, foi uma coisa que eu fiz posteriormente. E a questão da compreensão do uso de drogas, ela é extremamente complexa, ela tem várias facetas. é um desafio para mim, eu falei, como é que eu vou falar nisso aí em 15, 20 minutos, provavelmente é o tempo que eu tenho sobre esses assuntos. Eu falei assim, bom, eu vou tentar elencar algumas provocações, algumas questões e nesse tempo eu vou tentar entrar em um detalhamento de algumas áreas. E eu diria que no momento posterior eu estou aberto a perguntas, estou aberto a posicionamentos, enfim, a conversar com vocês, a continuar a conversa sobre essa questão. Então, quer dizer, vamos ver, eu estava pensando, quer dizer, primeiro, passar um pouco da situação epidemiológica. Eu acho que é um aspecto muito interessante a questão epidemiológica do uso de drogas. Principalmente, se a gente admite a questão temporal, o que acontece há 40 anos atrás, e o que acontece ao longo desse tempo até os dias de hoje. Então, é a primeira grande mensagem que eu já vou adiantar antes de entrar no detalhamento. A questão está longe de ser algo que não muda. Pelo contrário, a característica do cenário de uso no Brasil, no Rio de Janeiro, é tudo menos constante. A gente tem uma mudança de cenário e às vezes muito rápida. O que eu digo por mudança de cenário? Tipo de droga consumida, tipo de problemática que o usuário tem com a droga, isso tudo muda. E muitas vezes isso é complexo, por quê? Porque você prepara a sua equipe, você prepara uma estrutura para lidar com alguma coisa que daqui a pouco não é mais aquilo que está acontecendo. A gente viaja por cenários totalmente diferentes só para dar uma ideia. No início do NEPAD, nosso grande problema era o uso de droga injetável. Hoje em dia não tem mais droga injetável. Não temos, temos um ou outro atendimento por ano. Mas naquele momento era 30%. E qual era a droga? Anfetamina. Hoje em dia quem usa anfetamina? Praticamente sumiu do mercado. Então, quer dizer, o cenário muda, muda de forma muito importante. A clientela, o público que precisa de ajuda muda com muita frequência. Então, quer dizer, uma das conclusões. Eu depois entro no cenário, principalmente porque acho que vocês estão interessados em conhecer o cenário atual. Quem que o NEPAD atende? Quais são os problemas relacionados aos drogas na atualidade? Até para preparar a gente para o mês seguinte, eventualmente o ano seguinte, assim por diante. Mas eu acho o seguinte, tudo bem, tem que se preparar para um futuro a curto prazo, mas tem que se preparar também que isso aí vai mudar. A minha experiência nesses 40 anos é que a gente tem que estar sempre pronto a se avaliar, a se reformular, para se adaptar da melhor forma possível às demandas que surgem em relação aos cuidados, em relação aos cuidados de quem precisa desses cuidados. E são várias as ações, são várias, inclusive, incorporar novidades. Existem várias novidades em termos de tratamento no uso de drogas. Novas medicações, novas condutas, novas estratégias, novas linhas de pensamento, novas formas de tratamento, quer dizer, isso tudo muda também. E se você não incorporar esses novos valores, se você ficar congelado no tempo em relação a uma estratégia de tratamento, você certamente não estará desenvolvendo o melhor cuidado possível para aquela pessoa. Então, eu acho que isso é uma mensagem inicial fundamental em relação a mapear a questão de drogas, antes mesmo de entrar no que acontece e quais são os problemas. Eu queria falar para vocês também em detalhe depois o que é o NEPAD. Eu até comecei a falar um pouquinho, mas, eventualmente, eu acho que é um tema interessante. Eu queria falar um pouco, talvez, da minha trajetória nesse processo. Obviamente, não falando o interesse não é falar de mim, mas é falar como essas demandas mudaram e como eu me adaptei a elas e como, ao longo do tempo, soluções foram diferentes. Como que a gente pode esperar do assunto drogas uma melhor conduta possível, tanto na prevenção, quanto no tratamento, quanto na pesquisa. na pesquisa também muda terrivelmente as estratégias que a gente desenvolve. E fundamental, eu acho que é uma questão que é essencial, essencial, e eu acho que a mais complexa de todas, infelizmente, é compreender o uso de drogas. Quem que compreende o uso de drogas? Você compreendeu? Você está há 40 anos lá tratando as pessoas, com contato dia a dia. Você compreende o uso de drogas? Gente, é a mesma coisa que você entender o funcionamento cerebral. Cada pessoa é diferente da outra. Cada usuário de droga tem uma relação com a droga. Então, quer dizer, até aí, a gente já está dando uma certa cola do que eu acho que é complicado é você entender que o problema se restringe à droga. A droga é um problema. A droga em si, suas características químicas, vão impor uma certa definição do campo do que pode acontecer. Tem certas drogas que causam mais dependência. Hoje mesmo, cheguei aqui e tomei meu café. É uma droga, gente. Se você quiser classificar quimicamente, é uma droga. É um estimulante. Entendeu? Você tem que entender isso tudo. Você tem que compreender o uso. E tem que compreender também que a droga vai ser problema ou não, dependendo de outras coisas. Mas não por si. E única e exclusivamente por si. Aí você pode usar qualquer droga, lícita ou ilícita, independente. Você vai ter que considerar essa substância. De forma alguma, você vai errar se você considerar ela de uma forma simplificada e única. Ela é o demônio que se incorpora nas pessoas. Não é. a droga vai estar em interação com vários fatores. Vai estar em interação com o meio ambiente, vai estar em interação com o indivíduo. Tem indivíduos que são mais vulneráveis ao uso daquela droga. Tem gente que bebe, mas não tem problema nenhum a vida inteira em relação ao álcool. Estou dando o exemplo do álcool porque é mais comum na nossa cultura, na nossa sociedade. provavelmente se eu pedir para as pessoas levantarem a mão quem consome bebidas alcoólicas, metade das pessoas pelo menos vai levantar. Quer dizer, a mão. Então, quer dizer, e quem tem problema com esse uso? Um percentual das pessoas vai ter problema, mas na grande maioria não. Então, quer dizer, o que eu estou falando com isso? Não adianta a gente pensar só na droga. Tem que pensar em como isso aí vai estar articulado com a personalidade da pessoa e com o ambiente. Olha o ambiente aí influenciando as coisas. Olha o ambiente aí estimulando ou não ou prevenindo o consumo dessas drogas. Isso é patético. Eu fico assim vendo a questão da problemática das drogas. Eu fico estarecido. Como é que não se faz um mínimo em relação a algumas questões? Por exemplo, álcool. eu não sei como algo que é tão complicado, algo que pode ser tão problemático é estimulado às últimas instâncias numa cultura. Assim, e não é uma propaganda inocente. Você vai ter aquela propaganda lá da cervejinha que vai influenciar o consumo desde a infância. Por quê? Por que tem tartaruguinha no anúncio da escola? Óbvio, a criança está brincando. Meu filho, brincando. Chegou o anúncio da tartaruguinha da escola, ele olhou. Daniel passou o caminhão, a tartaruguinha ficou, ele olhou. Aquilo ali já vai trazendo para a pessoa a mensagem, aquela velha mensagem. Vocês não pegaram, provavelmente, boa parte é porque vocês não eram ainda da época que era autorizado a propaganda do tabaco, do cigarro. Mas assim, quem conviveu com esse período, eu diria assim, covarde, covarde. ser adolescente naquele período e não fumar era uma punição. Você só pertencia ao grupo se você fumasse, se você não fumasse, você estava totalmente fora. Então, é Hollywood ao sucesso. Você, quando fuma, tem todo o glamour associado ao hábito, você está cercado de mulheres bonitas, você está no seu carrão último tipo, você está no iate, você está no parapente, você está na Osa Delta, entendeu? Então, quer dizer, a propaganda, eu não entendo, às vezes, como é que a gente se preocupa com o uso de drogas e autoriza propaganda covarde, subliminar, entendeu? E não é só a propaganda lá, é o artista chegando na novela do trabalho, chega lá, faz doutorazinha de uísque e toma, entendeu? Quer dizer, isso não é propaganda? Claro que ele é pago, a indústria está por trás de pagamento. Então, quer dizer, são questões que às vezes passam desapercebidas e a gente deixa passar, entendeu? A gente autoriza, a gente não faz nada, vai falar para a Rede Globo para parar de fazer propaganda, cigarro já foi um grande problema, vai falar de parar de problema, boa parte do lucro da empresa vem do anúncio das grandes empresas produtoras de bebidas alcoólicas, vai falar, é um assunto muito denso, muito complexo e com várias facetas. Eu entrei nisso porque é algo que realmente me incomoda muito, o anúncio das drogas chamadas lícitas, que eu diria assim, das drogas estimuladas. Nossa cultura tem dentro dela uma valorização de certas drogas que são problemáticas que eu não consigo entender. Vai fazer um casamento, vai fazer uma festa que você não dá bebida alcoólica para as pessoas. Vai ser falado mal a vida inteira, seu casamento vai ser, olha, aquele casamento foi um horror, nenhuma cervejinha vai oferecer refrigerante. Não existe, entendeu? A nossa cultura convive com o consumo e ela estimula o consumo e muitas vezes a gente deixa isso aí. A gente não faz nada, a gente não faz nada em relação a isso. Então, quer dizer, é algo que realmente me incomoda terrivelmente essa história. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode ser radical, a gente não pode proibir. Por quê? Porque grande parte das pessoas tem prazer em beber sua cerveja, sua whisky, etc. E não vai ter problema com isso. Agora, certas pessoas vão ter. O que falta? Falta informação, falta regramento. Quer dizer, eu, por exemplo, imediatamente, algo que aconteceu com o cigarro que foi fundamental para você mudar a visão coletiva daquele uso foi parar a propaganda. Entendeu? Foi o que despencou. As fábricas de cigarro todas fecharam depois que você parou de fazer propaganda. Entendeu? Uma medida simples, uma medida, claro, contrariou muita gente porque o volume de dinheiro que rolava nesse processo era imenso. Mas, depois disso, a quantidade, hoje em dia, já é muito mais raro. Ninguém fuma num ambiente fechado. Antigamente era isso. Era no avião, era no shopping, todo mundo fumava. Entendeu? Regra. Regra é fundamental. Ninguém vai preso porque está fumando cigarro. Mas, olha só, você não vai fumar aqui. Você pode ter o direito de fumar na sua casa, na rua, mas se você for levar a fumaça para o outro, você não pode. Você não pode prejudicar o outro. Regramento é fundamental. Regramento, por exemplo, regra de trânsito. A pessoa pode beber. Quer beber? Bebe. Quer beber em casa? Bebe. Mas, olha só, você se beber e dirigir, você não só vai se expor a danos pessoais, você vai expor a danos sociais, você vai bater em alguma coisa, você vai estragar alguma coisa, você vai mobilizar a polícia, você vai mobilizar a bombeira, e você pode fazer mal a alguém, você pode bater em outro carro, você pode atropelar alguém, porque você está nitidamente com uma capacidade de reagir, ter reflexos, que são essenciais ao dirigir um carro, comprometidos pelo uso daquela substância. Então, lei seca, regramento fundamental, é fundamental, às vezes, como estratégia de reduzir os danos, os problemas associados aos outros, ter regras claras, execuíveis e que funcionem. Lei seca, hoje em dia, funciona. Eu, antigamente, todo mundo falava, ninguém vai, não tinha. Hoje em dia, a maioria das pessoas que saem, olha, eu estou dirigindo. Já é lei, assim, isso foi incorporado. Por quê? Porque a pessoa, no fundo, sabe que aquilo faz sentido. Está protegendo a si mesma, está protegendo os outros, e olha, para mudar, teve que ter esse regramento e teve que ser sério. Se você usar, se você for pego, você vai perder a carteira por um ano, você vai ter uma multa pesada, entendeu? Ninguém prendeu, mas você sabe que aquilo ali vai ter consequências. Você não bateu ainda, mas você está lá com um grau alcoólico, você vai ter consequências em relação a isso. Em regramento, em qualquer tipo de coisa, é fundamental, especialmente, eu acho, em relação à questão drogas, e informação, por que você está fazendo isso. Você está fazendo isso, explica para o cidadão, olha, você está fazendo mal a si mesmo, primeiro, por causa disso, isso e isso. Segundo, você vai expor o outro aos riscos associados ao que você está fazendo. Então, você não pode fazer. Não pode fazer. Então, quer dizer, eu acho que é fundamental, é fundamental essa questão, eu acho que a gente passa aí por uma questão vastíssima, vastíssima, que é a questão da proibição, uma questão que eu tinha até medo de entrar, mas eu acho que, em algum momento, eu acho que é importante, não vai dar para entrar hoje, eu acho que eu já estou quase me excedendo aqui no tempo. Definir para vocês, essa questão, o que é o uso problemático? Quer dizer, na verdade, o grande ator aí, o grande foco, é o uso problemático, como lidar com isso, como fazer, como ajudar alguém que tem o uso problemático, o que a gente pode fazer, não só para ajudar, mas principalmente, como a gente, o que a gente pode fazer para prevenir que a pessoa tenha esse uso problemático. uma questão, uma questão que eu acho fundamental, é a questão de como lidar, só para trazer, a questão da redução de danos, redução de danos, é um assunto que eu acho que é muito atual para quem quer fazer prevenção, então a redução de danos é uma estratégia, essa estratégia, ela é considerada hoje no mundo, a estratégia, a melhor estratégia possível para lidar com a questão droga, não estou falando do Brasil, não estou falando, estou falando que a questão droga é uma questão mundial, uma questão que não se limita ao Rio de Janeiro, não se limita a São Paulo, não se limita ao Brasil, ela é uma questão mundial, nós temos países com questões relacionadas às drogas, que são até mais intensas do que o Brasil, por exemplo, no Brasil, nós não temos uma série de drogas que são consumidas em outros países, então quer dizer, enfim, é uma preocupação mundial e hoje em dia, hoje em dia, o que se considera mais eficaz para lidar com a questão droga é a redução de danos, ela em si, é uma política, é um conjunto de estratégias, é um conjunto de ações que eu acho interessantíssimo, por exemplo, algum dia a gente poder conversar sobre isso, não vai dar tempo, porque o assunto é extenso, tem aqui uma folha inteira, realmente muito mais detalhada sobre redução de danos, porque eu acho que vale a pena, vale a pena a gente comentar rapidamente e ela vai incorporar, fala de todos aqui, a redução de danos é uma estratégia bacana, porque ela não é excludente, ela não diz assim, eu tenho a verdade, você está ultrapassado, não, não, não tem nada a ver, não é isso, a redução de danos ela é esperta o suficiente, para incorporar tudo que de positivo já foi feito em relação àquela questão, em relação especialmente à questão da droga, porque redução de danos ela poderia ser extrapolada para outras questões, basicamente como o Domi diz, é você minimizar os efeitos negativos de alguma ação que você esteja fazendo, mas ele foi efetivamente empregado com maior propriedade, de certa forma, com maior frequência e foi associado à questão droga por várias situações especiais que algum dia eu posso vir a falar com vocês, posso trazer para vocês também, mas basicamente uma coisa que eu acho fundamental falar sobre a redução de danos é o respeito à dignidade, é o respeito à pessoa, é você considerar aquele indivíduo com problemas, entendeu, algo a ser, a necessitar de uma atenção, necessitar de um cuidado, um compromisso em ajudar, em tratar, então essa eu acho que é o preceito, o respeito à dignidade seria assim um preceito fundamental da redução de danos e obviamente vários outros, o pragmatismo, o realismo, o centramento naquela pessoa principalmente, enfim, várias outras questões, é claro, tem várias outras questões a serem discutidas, eu diria assim, algo só para provocar perspectivas futuras em relação às drogas psicoativas, em relação a potencial, não só do malefício que essas drogas podem causar, mas como algumas dessas drogas encerram possibilidades terapêuticas, entendeu, potentíssimas, potentíssimas, e que a pesquisa em relação a isso é atrapalhada por questões de proibicionismo, então quer dizer, aí é um assunto mais complexo ainda, que eu preciso de mais tempo ainda, e não vou, infelizmente, não vou ter tempo para, aliás, eu já estourei meu tempo certamente para falar, então quero agradecer muitíssimo, eu quero entender aqui o que eu falei aqui, mais como uma provocação, estou aberto a responder a qualquer questionamento que vocês tiverem, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar falando aqui para você, obrigado. Nós que agradecemos doutor Paulo Telles pela explanação e pelo profundo conhecimento que existe nesta causa, posso afirmar que esta comissão está de portas abertas e também estará sempre estendendo um convite à sua pessoa para estar conosco no desdobramento de várias ações que esta comissão tem desenvolvido não só na Assembleia Legislativa, mas como também no Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui, já de antemão, agradecer, já agradecer e reforço aqui o meu agradecimento já pessoalmente à nossa vice-presidente aqui da Ode dos Advogados do Brasil, à nossa doutora Ana Tereza Basílios, que se faz presente, muito obrigado por ceder o espaço, por prestigiar esse momento tão importante desta comissão. É raro, vamos assim dizer, a Alerj, ela fazer uma audiência pública fora das suas paredes, mas nós conseguimos aqui também agradecer à TV Alerj, que se faz presente aqui fazendo um registro e a cobertura dessa audiência pública e à OAB, que com muito carinho nos acolheu e tem nos dado essa oportunidade de falar de um tema tão importante, não só para o nosso Estado, mas também para a nossa sociedade. Agradeço também, estendendo aqui o agradecimento ao gestor da comunidade terapeuta Centro de Amparo Amor, o senhor Luiz Carlos, cadê? Está ali com a gente. Representando a Secretaria de Estado de Saúde, a doutora Karen Atchê, está ali, o doutor Fernando, está ali também, a doutora Jamire de Jesus, que é assistente social da subgestão de ensino, cadê ela? Está ali. Representando a Secretaria Municipal também de Assistência Social de Natividade, Karine França, cadê ela? Está lá no fundinho, é lá de natividade. Seja bem-vinda. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de fazer aqui a minha fala, lá de Maricá, eu ia falar, mas a cala já é apressada, doutor César Vielas, a senhora Adriana e também a Giovana. Eles são da Superintendência de Saúde Mental, lá da cidade de Maricá, também do CAPS e AD. Eu ia fazer a menção dos nossos convidados, mas eu quero aqui, antes de fazer o encerramento e também fazer a explanação desta audiência, de tudo o que nós ouvimos aqui dos nossos convidados, temos o Manassés, temos o Major Juliano, temos a doutora Basílios, nós temos a Maria de Paula, Marilé de Paula, e eu queria aproveitar a oportunidade, não sei se é de suma importância, a participação de vocês nesta audiência pública e a fala diante de tudo que vocês aqui ouviram e esse tema de grande relevância. Por que o mapeamento? O Manassés sabe disso, que é uma luta que eu tenho muito com a questão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não adianta você querer tratar pessoas em situação de rua se você não entende, não tem uma topografia daquela realidade, como aqui colocou o doutor Wallace. Ele colocou quantos são as mulheres, quantos são os homens, quantos são usuários de droga, porque isso tudo coopera para a resocialização dessas pessoas. Eu falo porque uma das minhas bandeiras, antes até mesmo de eu estar na vida pública, e há 18 anos, eu já atuava com essa bandeira da inclusão social. Eu falo que você resocializar alguém é muito mais do que você dar um prato de comida e uma peça de roupa. Eu falo porque diante de todos esses trabalhos que eu já fiz, não só aqui, mas no estado do Amazonas e Mato Grosso do Sul, eu sou mineiro, então são histórias diferentes, mas situações similares, de sofrimento, de frio, de dor, de desespero, de abandono pela família, de solidão, e tem a rua como moradia, só que a rua nunca foi feita para morar. Mas eles encontraram na rua um espaço para viver, e ali nós encontramos pessoas de 12, 15, 30, até 40 anos que trouxeram que trouxeram a rua como uma dependência da sua vida, esquecendo dos seus familiares, do seu futuro, dos seus projetos, da sua capacidade humana. e essa minha oportunidade de voltar a LERJ, no meu segundo mandato, eu falo que nós instalamos a frente da humanização, que a humanização não é nada mais ou nada menos do que você se colocar no lugar de outra pessoa, não é só sentir a dor dela, é estar sensível à causa dela e potencializar a ressocialização que ela não está encontrando, porque se ela encontrasse, ela não estaria naquela situação. Então, nós precisamos unir forças e entender a situação e como servidor público, e eu falo muito sobre isso, que eu sou, eu falo que eu não sou deputado, eu estou deputado. E a partir do momento que eu me candidatei a essa cadeira e as pessoas me colocaram lá, então, além de deputado que sou, eu sou servidor e servidor é aquele que serve à dor. Quando aqui nós falamos que tem pessoas que são colocadas em cargos que acham que são cargos políticos e por mais que seja, mas que tenha a competência se não tem que procurar atender a população, como aqui colocou o doutor Paulo, já estou fazendo já a explanação do argumentário de todos eles, como aqui colocou o doutor Paulo, que é às vezes olhando por um olhar profissional e clínico até desanimador quando você vê um projeto saindo do papel e quando uma mudança de governo por conta de vaidade aquele projeto não dá sequência. Só que nós não estamos falando de questões de bandeiras partidárias, nós não estamos querendo falar de vaidade, nós estamos querendo falar de vida. É vida. É vida por vida. Então, se hoje eu estou aqui, independente da situação que eu estou, alguém acreditou em mim. Se hoje eu tenho aqui na ponta da mesa o César Tomé, alguém acreditou nele. Para você estar aqui, alguém acreditou em você. Por mais que um dia você não foi um dependente, mas um profissional, um pai de família, uma mãe, um filho, a sociedade em si, ela particularmente, quando a gente olha, parece que ela foi feita para não funcionar. Então, é onde que nós, que temos a sensibilidade e com força, com bravura, com determinação, e unidos, podemos mudar essa realidade. é com muita tristeza que tenho visto estampado em algumas publicações via digital que temos o Supremo buscando liberar o porte da droga. E é preocupante porque eu até compartilhei semana retrasada, se não me fala a memória, com meus assessores, e se não me fala a memória, foi na cidade de Califórnia, que pela primeira vez da história, porque se você não sabe, em Nova Iorque, Califórnia, a droga lá era liberada. Lá passou a utilização da droga maior do que o consumo do álcool. Para você ter uma noção da situação. Quando eu estive em Washington, você, eu me senti dentro do jacarezinho. Eu falo por quê? Porque como o meu trabalho, ele sempre voltado pelo social, então hoje eu tenho mais de 8 mil atletas voltadas nas áreas marciais, tirando da criminalidade e trazendo para a cultura, para as artes marciais, mostrando o futuro para essa juventude. Até porque, enquanto ele está ali na comunidade, a referência dele é o que ele está vendo ali. Então, se eu não tirar ele daquele mundo, ele sempre vai ter aquele mundo como referência. E eu sei que ali existem jovens de talento, de cultura, com potencial formidável, e que temos que resgatar isso. não é só falar, é agir. Então, foi por isso que eu me candidatei a estar nessa cadeira dentro da Assembleia Legislativa para dar essa esperança e dar essa voz para quem não tem. Da mãe, que está desesperada, e quando procura um poder público ou até mesmo um parlamentar, só encontra ele em véspera de campanha. Quando acaba a campanha, ele some. E aí é onde que vem o desabafo do César, que diante dessa realidade que ele vivenciou, e desde o desafio de 2013, se não fala a memória, que recebeu em Barra Mansa de estar à frente dessa bandeira, esteve na Lerge por duas vezes com dois deputados, e o máximo que ele teve só foi um atendimento. Em menos de dois meses ele já está aqui na bancada para tratar de um assunto que é muito visível hoje na sociedade. Então, volto a repetir, até para que a gente não possa estender o nosso horário, até porque vocês também têm compromisso, mas como aqui colocou o doutor Paulo, o tema ele é muito amplo, ele é muito vasto, temos muitas coisas a serem faladas, e não vamos tratar isso de uma audiência só. Então, eu peço a vocês que acompanhem de perto esta comissão, eu tenho assessores engajados, tanto internamente quanto externamente, voltado para esta pauta, digo a vocês que por mais que muitos deputados não encaram a comissão de prevenção, a dependência química da casa como algo sério, eu encaro, tanto é que eu estou no meu segundo mandato e pela presidência consecutiva. No meu primeiro mandato assumi esse desafio, no meu segundo mandato assumi novamente. Então, não permite que nenhum outro deputado assumisse essa pasta até para eu dar continuidade ao que começamos lá atrás. Veio a pandemia, atrapalhou um pouco, mas não desanimou e nem tampouco deixou nenhum de nós de braços cruzados. Pelo contrário, só potencializou a sensibilidade porque a pandemia só veio agravar muitas situações e ali nós viemos conhecer muitas pessoas nos municípios, na defensoria pública, no Ministério Público, no governo do Estado, no município já tinha já um relacionamento muito forte com o Douglas Manassés, inclusive o Douglas Manassés que ajudou o Marcos Pacheco que hoje é procurador do nosso Estado a desenvolver a frente parlamentar das clínicas terapêuticas que inclusive eu sou membro e que o próprio irmão dele, Fred Pacheco, que é deputado meu colega na casa, deu continuidade a essa frente e ainda continua como membro. Por quê? Não adianta você apenas tirar da rua e colocar ele numa situação que ele venha não se encontrar e depois ele voltar novamente para a rua, que é isso que acontece. Quando você vai conversar com uma pessoa que se encontra em situação de rua, a primeira coisa ele vai falar assim, eu já fui tudo. Tudo em qualquer lugar que você puder imaginar, eu já fui. E é aí aonde que nós estamos procurando, como colocou aqui o Wallace, legalizar clínicas que não estão legalizadas. Estivemos em Brasília porque existe recurso federal para isso, que às vezes a pessoa fala, falta de recurso. Pessoal, o nosso país é rico. Eu vou falar uma coisa para você, que nós vamos viver muitas gerações. Ah, mas a política que o povo rouba, roubando ainda tem dinheiro. O que mais tem é dinheiro. Mas as coisas, elas precisam ser feitas das formas corretas. Quando a gente foi ver, não sei se o Douglas é de conhecimento dele, na minha eleição passada, quando eu estive em Brasília com o Quirino, que era o secretário de drogas da nossa nação, ele falou que o Rio de Janeiro estava perdendo para Lagoas. Enquanto a Lagoas tinha 28 clínicas terapêuticas cadastradas, o Rio de Janeiro só tinha duas. Duas. Cadastradas para receber recurso federal. E graças ao empenho dele, Douglas, muitas outras pessoas engajadas, nós fechamos o nosso mandato posteriormente, nós já estávamos com 36, se não me falar a memória. 36 clínicas, olha só, de duas clínicas, 36 já estavam aptas a receber recurso federal, para começar a receber pessoas com dependência química, pessoas com situação de vulnerabilidade social e podemos fazer muito mais. O importante não é eu aparecer, é a sociedade se sentir atendida. E eu sozinho não vou fazer isso, você sozinho não vai fazer isso, mas que possamos juntos fazer muito mais para o nosso Rio de Janeiro. Eu falo que eu sou mineiro, mas eu tenho uma paixão pelo Rio de Janeiro, então eu falo que eu sou mineiroca, é mineiro misturar com carioca. Então, eu não tenho limites para procurar fazer o bem independente de quem seja. Fazer o bem a alguém é fazer um bem a si mesmo. E foi assim que eu cheguei aqui e eu agradeço a Deus por isso. Antes de fazer esse encerramento, eu queria chamar a doutora Ana Basília aqui à mesa, se a senhora puder aqui com um pouco com a gente aqui do lado do doutor. Porque aí a senhora já fala, ela que esteve na frente comigo da instalação da Frente Parlamentar de Humanização, ela Obrigado. Obrigado por prestigiar esse momento tão importante não só para a OAB, mas também para a nossa comissão. Eu falava anteriormente da nossa Frente Parlamentar de Humanização que foi instalada justamente isso. Pensar no próximo, humanização tem que ser o nosso papel diário, independente de ser servidor ou não, ser como um cidadão. E eu venho através dessa oportunidade pedir que a senhora como uma pessoa tão experiente acompanhando de perto muitas situações e ter muito a agregar nesta comissão, eu queria que a senhora falasse sobre o nosso tema de hoje, dando oportunidade para que todas as pessoas que nos acompanhem, também a TV ALEJ, venham a entender a importância da prevenção no nosso Estado. Muito bom dia. Muito obrigada, deputado Daniel Librelon, que é um grande parceiro da OAB e um grande representante da sociedade nos grandes temas. A gente acompanha com muita alegria e admiração o seu trabalho, deputado. Também queria saudar o querido Wallace Arias, que eu conheço o trabalho dele, um trabalho belíssimo nessa área, doutor Paulo, parabéns pela sua bela exposição, doutor César, e doutor Wanderlei Rebello, que é o presidente da nossa comissão aqui da OAB, que faz também um trabalho muito bonito nessa área de prevenção ao uso de drogas. E, deputado, eu queria dizer que, em primeiro lugar, é uma honra muito grande para a OAB sediar uma consulta pública sobre um tema tão caro, tão importante para a sociedade. e aqui a Casa da Cidadania é aqui o lugar que a gente pode debater todos os temas de relevância social. E é uma alegria muito grande estar recebendo esse evento importante hoje aqui na OAB. Esse tema é um tema caro a cada um e cada uma de nós na sociedade. Todos nós temos filhos, temos parentes, e todos nós sabemos a destruição que as drogas lícitas ou ilícitas, né, Wallace, podem causar não só aquele que faz o uso, mas, principalmente, a toda entidade familiar que convive com ele. A gente está diante de um momento em que o Supremo Tribunal está apreciando transformar, para ser bem técnica, transformar o ilícito criminal em um ilícito administrativo. Essa é a proposta nos votos apresentados. E esse tema me preocupa muito, deputado, principalmente por uma questão preliminar, que é a seguinte, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a opção legislativa de fazer qualquer alteração num tipo penal ou num tipo administrativo. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é uma invasão da competência do poder legislativo, que, inclusive, tem alguns PLs tramitando sobre esse tema. Eu acho isso muito perigoso, independentemente de você ser a favor ou não de liberação de drogas, não é o local adequado para se debater isso, por uma razão muito simples. quem tem que debater isso é quem foi eleito, eleito e com respaldo popular, porque de quatro em quatro anos nós somos chamados a votar. E se aqueles que nós votamos durante quatro anos tomaram iniciativas que nós não concordamos, nós mudaremos quatro anos depois o nosso voto. E é por isso que tem que caber ao legislativo à destinação da política pública e não ao Supremo Tribunal Federal. Isso é fundamental. Isso é a base do Estado Democrático de Direito, que é imperfeito. Nós reconhecemos que é imperfeito. Mas a decisão se vai se construir uma ponte, se vai se construir um hospital ou uma clínica para tratamento de pessoas de rua, essa decisão não pode ser de um juiz togado. A política pública cabe ao poder legislativo e ao executivo, que também é instituído pelo voto popular. E se há interferências, nós ficamos sem política pública, porque a política pública precisa de investimentos começo, meio e fim. E se nesse interregno se determina outras iniciativas que vão levar os recursos, como se executará uma política pública. Então, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa voltar à institucionalidade dos três poderes. Agora, a prevenção do uso de drogas é matéria de saúde pública e de segurança pública. outra coisa que a gente precisa lembrar e enfatizar é que nós temos que parar de taxar ideologias em cima de problemas de saúde pública, problemas que precisam ser tratados pelo Estado com seriedade e com boa técnica. Não é de direita nem de esquerda defender a saúde pública. não é de direita nem esquerda debater sobre a liberação ou não do uso de maconha ou de qualquer outra droga. Isso é uma questão de saúde pública com respaldo técnico, com estudos e cada um vai ter a sua opinião, mas a gente tem que despolarizar o nosso país e começar a debater com seriedade e profundidade os temas dissociados das ideologias, porque isso não é ideologia, isso é execução de política pública. O Wallace, que é um grande especialista nessa área e a gente conversa muito sobre isso, ele enfatiza que a maioria das pessoas de rua são dependentes, mais de 70% são dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. Então, nós estamos falando de saúde pública antes, mas nada não adianta a gente dar quem tinha e dar um cobertor que é bom dar. É lógico, o sofrimento imediato a gente ajuda, mas isso não fará a pessoa se curar daquela doença e ser reinserida na sociedade. Só poderemos trazer essa pessoa de volta com trabalho técnico sério numa clínica especializada. E é isso, deputado, eu fiquei muito feliz de ouvir a sua fala sobre a ampliação das clínicas autorizadas a receber recursos federais. Porque é tratamento de saúde, é uma questão de saúde pública antes de mais nada. E outra proposta que eu queria mencionar aqui, o trabalho que foi feito no Vaticano pelo Papa, muito bonito também, criar postos para lavar roupa, cortar cabelo e fazer a barba de pessoas de rua. porque como é que elas vão sem ter uma aparência minimamente adequada conseguir uma colocação, conseguir mais respeito nas ruas. Isso também é um paliativo como é a quentinha, mas isso é uma contribuição para a autoestima que nós sem muito gasto poderíamos espalhar pelos centros onde a gente tem mais pessoas de rua. Eu acho essa iniciativa bastante prática e de fácil execução. São postos, pequenos postos, podem ser municipais ou estaduais, com máquina de lavar, máquina de secar e um barbeiro, um lugar para banho, para que essas pessoas tenham o mínimo de condições de ter autoestima. Mas eu queria, na verdade, parabenizar os palestrantes que conhecem esse assunto com muito mais profundidade, parabenizar o deputado Daniel por estar presidindo uma consulta pública sobre um assunto tão relevante e dizer para vocês que a OAB sempre vai estar aberta e parceira nesse tipo de debate em prol da sociedade. Essa é uma das nossas missões. Muito obrigada. nós que agradecemos a doutora Ana Basílios e nós nos colocamos à disposição de todos. Essa explanação que a doutora fez é muito importante essa visão humanizada e falando sobre essa questão não só da ressocialização mas também da condição humana deles saírem das ruas foi até um termo de cooperação que foi feita com o Ministério Público Secretaria de Assistência Social Tribunal de Justiça lá no CIPOP nós fizemos lá a OAB também nós fizemos a OAB Leão 13 juntou todos os órgãos justamente para que a pessoa que deseja ser ressocializada ela venha ter essa condição no dia que eu estive lá visitando com os nossos assessores inclusive tinha uma pessoa que era do Ceará ele tinha vindo para o Rio de Janeiro em busca de emprego e quando ele chegou aqui ele teve a rua como moradia porque ele não conhecia o Rio de Janeiro e também não tinha a condição naquele momento de ir para um hotel ou para uma pousada que seja e ele teve os seus documentos pessoais furtados e isso impossibilitou ele de encontrar qualquer tipo de emprego naquele momento então ele ficou particularmente perambulando pela cidade durante três meses buscando uma forma porque ele precisava da certidão de nascimento e a certidão de nascimento estava lá no Ceará e a dificuldade que nem celular ele tinha e no dia que nós estávamos lá visitando e conhecendo porque agora foram colocados vários guichês o cara da guichê tem a oportunidade de emprego tem a OAB tem a Leão 13 tem a Fundação Santa Cabrini tem todos os órgãos que venham dar condições para que eles venham saindo dali até muda de roupa tem ali separado por tamanho sapato para que eles possam estar de uma forma adequada na entrevista de emprego a única dificuldade que eles estavam encontrando e que nós estávamos buscando uma forma era um endereço físico fixo para que eles pudessem ter como referência na carta de correspondência e outra questão que inclusive eu apresentei um projeto de lei mediante a isso que é a passagem o transporte antecipado porque muitos deles eles iam no primeiro dia mas não conseguiam ir nos dias seguintes porque eles não tinham condição por conta do salário que só ia chegar daqui 30 dias e isso impossibilitava deles se deslocarem ao local de trabalho então são projetos que nós vamos nos adequando entendendo a necessidade de cada órgão na sua competência buscando caminhos para auxiliar a sociedade e voltando a esse amigo que nós encontramos do Ceará ele estava feliz porque depois de três meses ele possuía na sua mão a sua carteira de identidade e aí ele falou assim agora eu quero voltar para o Ceará o mais rápido possível para eu não perder essa identidade senão eu não vou conseguir embarcar e ali nós prontamente o auxiliamos indo na companhia da rodoviária que fazia a viagem dele que ele estava procurando chegar até a cidade dele no Ceará que inclusive não é em Fortaleza é no interior do Ceará para ter uma ideia então foram três dias de viagem né meninas foram três dias de viagem de ônibus e ele não tinha nem dinheiro para comer na viagem então foi uma luta grande imagina isso aí é só uma história e quantas outras existem no Rio de Janeiro querendo voltar para sua casa e não conseguem então são situações que nós vamos buscando entender e criando caminhos não para favorecer a ninguém nada mas é dar o direito de dignidade de ir e vir foi algo que ele planejou que deu errado mas vamos dar dignidade para que ele volta ao seu ponto zero para que ele possa começar a sua jornada e a realização do seu sonho então essa comissão ela tem essa especialidade de ouvir de entender de compreender e de construir pontes e não paredes nós não estamos aqui para criticar como aqui colocou a nossa doutora não estamos aqui para ver de que é de esquerda ou de direita pelo contrário a gente está pensando na vida humana e a gente vê que a cada dia que passa o ser humano está deixando mais de ser ser humano e a gente está aprendendo a ser ser humano com os bichos tem animais que é mais ser humano do que muitos seres humanos e isso é algo que mexe com a gente então conte com essa comissão obrigado mais uma vez a vinda de todos vocês de todos os órgãos aqui representados por vocês ao sonoplasta aqui da nossa OAB que nos deu a condição de chegar aqui sem forçar a nossa voz o que todos aqui falaram para que possam levar daqui esse conhecimento lembrando nós só estamos apenas dando a condição para que vocês possam nos usar levando mais essa visibilidade para dentro dos municípios e dentro dos órgãos a qual vocês representam conta com a LERJ conta com a Comissão de Prevenção e Dependência Química da Assembleia Legislativa sem mais a declarar 0800 ah tá ah tá bom tá atenta que eu falei que no final doutora nós conseguimos nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa e foi sancionada pelo governador o número do 0800 para a Comissão de Prevenção a Dependência Química da Assembleia Legislativa eu sei que existem vários números eu sei que existem vários caminhos mas a Assembleia Legislativa tendo esse canal para auxiliar e dar as informações devidas não só para os usuários mas também para os familiares ajuda porque eu falo que conhecimento é poder e no ocupa espaço e ali a nossa comissão sempre estará de prontidão para auxiliar quem precisa o nosso 0800 é 0800 210 0020 0800 210 0020 esse é o 0800 para atendimento da Comissão de Prevenção de Drogas e Dependentes Químicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tá bom gente mais uma vez obrigado a presença de todos obrigado o carinho doutora Ana Basílios a toda a OAB e a todos presentes sem mais a declarar declaro encerrado a nossa sessão nossa audiência digamos a doutora toda a orçada e na tira de